A gente vai conversar agora com o deputado federal Danilo Forte, que é do União Brasil do Ceará, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Tudo bem, deputado? Bom dia, hein? Bom dia. Ô, deputado, antes de mais nada, eu queria saber, o senhor, integrante do partido, como é que tá avaliando o que tá acontecendo aí com denúncia de um presidente que tá saindo, mandar tocar fogo na casa do presidente que tá entrando? Quer dizer, uma baixaria sem tamanho. Como é que vocês estão vendo isso aí, deputado? Lamentável o que tá acontecendo com essa sucessão dentro do União Brasil. Depois de um processo que tinha sido acordado, depois da necessidade vista por todos que o partido precisa ter uma cara e um projeto político uniforme, e nós, há um ano atrás, inclusive, propôs a construção de um manifesto pra dar uma cara institucional ao partido, partido que vinha da fusão de dois partidos anteriores, um vindo do PSL, outro vindo do DEM, e outros que se acoplaram dentro de um projeto de mudança da política brasileira, que foi o nosso caso. E agora, essa disputa de baixo calão, de agressões irresponsáveis e de denúncias que precisam ser apuradas, indiferente de onde elas estão partindo. Eu acho que é pra isso que existe o Conselho de Ética Partidária. Inclusive, por unanimidade, na reunião da bancada federal ontem, foi aprovado e proposto uma reunião hoje com a executiva do partido e as bancadas do Senado, e a representação dos governadores e os prefeitos de capitais, pra que a gente possa, junto, tomar uma deliberação uniforme do partido em defesa, da honra do partido em defesa da sobrevivência ética e moral que o partido precisa ter. Inclusive, aventando a possibilidade do afastamento do presidente Bivá da função pela desqualificação em que ele colocou o debate, e pela agressão e pela suspeição, inclusive, em que ele colocou sobre os diversos membros do partido. Sobre os deputados, senadores, candidatos que concorreram nas últimas eleições, na medida em que ele lança uma suspensão sobre o uso do fundo partidário e do fundo eleitoral. Além das agressões sofridas pelo presidente eleito, que irá tomar posse, efetivamente, o vice-presidente dele, Bivá, inclusive que fundou o partido junto com o Bivá, o Antônio Rueda. Então, a gente lamenta esse comportamento do deputado Bivá, e, ao mesmo tempo, a gente espera e afundo, tanto na investigação das denúncias feitas por ele, como também nas denúncias feitas contra ele, garantindo o devido processo legal, o direito de defesa, mas, ao mesmo tempo, afastando, nesse momento, da condição de conduzir o partido, na medida em que ele está agindo de forma emocional e até irresponsável, sem comprovação de fatos, e maculando a imagem de um grupo partidário que não tem nada a ver com a disputa interna ou com a briga dele com o advogado Antônio Rueda. Agora, deputado, eu tenho que aproveitar que o Colombo puxou esse assunto para te questionar a respeito das negociações para a formação de uma federação entre União Brasil e PP. Essa situação dentro do partido, muito grave, a gente pode falar assim, independentemente do avanço dessas investigações, só de haver um indício de envolvimento num ato criminoso já é algo muito grave, né? Isso pode atrasar essas articulações para a formação dessa federação com o PP? Acho que essa pedra precisa ser tirada do caminho. É lógico que, no primeiro momento, tem que se lavar a roupa suja interna, tem que ter um processo de definição da ascensão dessa nova gestão e dar uma cara de conteúdo programático ao partido, que é aquilo que a gente tem que fazer no manifesto no ano passado, e ao mesmo tempo construir, lógico que parcerias. Na política, quanto mais forte você puder ser, melhor será. Então, se tem a perspectiva da construção de uma federação, inclusive com outros partidos, que do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do pensamento político, se aproximam daquilo que o coletivo partidário da União Brasil deseja, é saudável que se construa essa federação. Mas acho que até pelo próprio processo eleitoral desse ano, nós vamos ter eleições municipais, e com as eleições municipais, esse processo não pode se dar no meio das eleições municipais. Até porque as chapas já estão sendo formadas, o prazo da janela partidária é agora até o dia 6 de abril, e a gente espera que transcorra esse processo eleitoral municipal para, após o processo eleitoral, aí se retomar a discussão sobre a federação, já fazendo uma programação, uma projeção, tanto para a sucessão das mesas da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado Federal, e também das eleições de 2026, quando existe também a tendência, a vontade do União Brasil até de ter uma candidatura à presidência da República. O deputado Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda. Ah, essa é boa, essa é novidade. Gostei da candidatura, né? Presidência da República, a gente logo lembra do governador Ronaldo Caiado, até seria um assunto interessante para o senhor abordar, mas também quero saber, deputado, sobre a pauta imediata na Câmara, porque a gente já está em março, o carnaval já acabou faz tempo, e a gente ainda não viu essa pauta avançar efetivamente. Nessas reuniões de líderes, o que tem sido debatido? Quais são os primeiros projetos aí que devem ser votados? E também da pauta econômica, o que deve avançar primeiro? Eu estava mais focado nessa questão da construção da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é exatamente o coração por onde vão passar todos os temas da macroeconomia, para destravar o Brasil, para a gente fazer uma agenda propositiva, para dar competitividade ao Brasil, para sair desse atoleiro, persistente do ciclo de geração de pobreza e que o Brasil se colocou, colocando uma agenda capaz de agilizar matérias que são importantes, como essa questão da pauta da economia verde, que está em discussão sobre o combustível do futuro, que deverá ser votado esses dias aqui na Câmara dos Deputados. Temos que destravar a votação do hidrogênio verde, dos créditos de carbono, para estimular as empresas a diminuir a emissão de carbono que contribuem para o aquecimento global e, ao mesmo tempo, inserir o Brasil na pauta econômica do mundo. Nós temos aí um potencial incalculável na transição energética, na energia limpa e renovável, e casando essa energia limpa com o futuro, inclusive, da tecnologia, da inovação, na medida em que o mundo, inclusive, hoje há aí uma relocalização geopolítica tanto da produção como também do desenvolvimento da tecnologia da informação. Então, nessa pauta que nós estamos construindo dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós vamos priorizar esses projetos. Hoje será a primeira reunião da comissão, vamos fazer um plano de trabalho para trazer para dentro da comissão sugestões, principalmente, do mundo produtivo, ouvindo os segmentos da produção, os empresários, os investimentos, e, ao mesmo tempo, recuperar a credibilidade do país. Eu acho que é muito grave o que está acontecendo com a intervenção do governo federal em empresas importantes no cenário econômico do Brasil para o mundo, como é o caso da Petrobras, principalmente, da Vale do Rio Doce, da Eletrobras, que são empresas símbolos da economia brasileira, e que, muitas vezes, a mão pesada do Estado inibe a ação do investimento. Então, a gente, com isso, está, inclusive, paralisando investimentos em setores vitais da economia brasileira. E essa insegurança é gerada, inclusive, pelo próprio governo. Então, isso precisa também ser debatido e o Congresso Nacional, cada vez afirmando a sua autonomia construir uma pauta econômica capaz de dar dinamismo à atividade econômica, porque você sabe muito bem, Amanda, que eu sou um defensor, claro, da redução da carga tributária. Eu acho que a gente tem que diminuir os impostos. E a gente concluir a reforma tributária, principalmente as leis complementares, para dinamizar a atividade econômica, para dar estabilidade aos empresários nos seus investimentos, com a garantia dos seus retornos, do seu investimento financeiro. E, ao mesmo tempo, proporcionar, alavancar a oferta de oportunidade de emprego, que é fundamental, e com salários melhores. Nós estamos aí com a massa salarial ainda muito baixa, muito a desejar, e comida, exageradamente, tanto pelo excesso de impostos, como também pela rentabilidade dos monopólios e pelas taxas de juros. Então, esse lucro exorbitante da Petrobras é porque os preços dos combustíveis subiram muito recentemente. A gente fez aquela lei há dois anos atrás, exatamente para reduzir os impostos, e ela foi toda ultrapassada exatamente pela ânsia arrecadatória dos governos e pelo lucro excessivo da Petrobras. Então, a gente precisa dar condição para que o povo viva melhor, e o povo vivendo melhor tendo dinheiro no bolso, com certeza, a atividade econômica cresce, gerando mais oportunidade de emprego. O Beraldo tem uma pergunta também, deputado. Deputado, bom dia. Voltando para essa questão interna do Partido do União Brasil, como é que fica a situação dos deputados, acredito que liderados ali pela ex-ministra Daniela Carneiro, que estavam buscando, pelo que eu entendo, um acordo de liberação para trocarem de partido e que isso teria sido acordado com o presidente Luciano Bivar. O partido hoje, depois de todos esses episódios, ele está mais flexível com a saída de parlamentares ou a tendência é que esses combinados sejam revistos? Eu posso falar pelo todo do qual eu faço parte. Há um constrangimento muito grande dos parlamentares, e isso era visível na reunião de ontem, é com relação à situação que nos foi colocada. Na medida em que o presidente do partido, a figura máxima, a figura hierarquicamente superior a todos os demais militantes partidários, joga no ventilador uma situação tão constrangedora quanto essa, e é por isso que precisa ser apurado. Com relação à situação do Estado do Rio de Janeiro, eu não participei dessas tratativas, mas a expectativa que eu tenho é que nós não estamos aqui para podar ou impedir a carreira política de ninguém. Nós somos um partido democrático, nós fomos construídos, inclusive, a partir de vários segmentos partidários da política brasileira, tem gente que vem do DEM, tem gente que vem do PSL, tem gente que vem de outros partidos, eu, por exemplo, estava no PSDB, e acredito que ali nós não vamos criar dificuldade para aqueles que queiram seguir sua carreira em outras identidades partidárias. Então, eu acho que o que pode acontecer é talvez retardar um pouco essa liberação, mas que com certeza se manter a convicção, mesmo com a mudança que o partido está se propondo a fazer, e mesmo com esse debate que está se reabrindo, com essa nova direção, a partir do compromisso que foi assumido pelo novo presidente, o Eda, e também pela nova comissão executiva, de abrigar e de valorizar, inclusive, os demais participantes e representantes dentro do partido, eu acho que a gente pode criar um novo caminho, e o que eu quero primeiro é consolidar, inclusive, uma linha programática nessa linha das reformas econômicas, nessa linha da liberação das atividades econômicas e na redução dos impostos. Queria agradecer mais uma vez sua participação, falamos com o deputado federal Danilo Forte, da União Brasil de Ceará. Bem-vindo sempre e um bom dia, deputado. Obrigado, bom dia para todos.